olá meus amigos do youtube tudo bem tranquilo olha aqui ó vamos por uma informação aqui de primeira certo nesse vídeo pessoal é vamos ver aí tá é alguns probleminhas né de larvas que da dengue do mosquito da dengue que surge no decantador vamos ver aí alguns micróbios também problema de alguns micróbios aí algumas minhoquinhas caramujos todas que surgem dentro do nosso sistema e principalmente nos filtros e decantadores tá bom é principalmente na época do ciclo biológico tá bom e nós vamos falar sobre isso e vamos então também mostrar aí pra vocês aí o tratamento beleza então vamos mandar um abraço aqui para adriano pesca olá adriano tudo bem tranquilo amigos vamos ver aqui o que é que o adriano está perguntando para nós ó tem uma pergunta eu fiz meu sistema e ainda eu não coloquei peixes gostaria de saber como lidar com o problema das larvas tá de mosquitos já que é um tema que os criadores de peixes em caixa em caixa d'água eles não abordam aqui no meu sistema deu larvas e eu tive que trocar toda a água do meu sistema e agora eu mantenho todo meu sistema fechado eu sei que quando colocar os peixes né vou ter que abrir novamente meu sistema e será que eu vou ter de novo é todo o problema né de da larva dos mosquitos novamente só ia uma pergunta que veio para nós aí do adriano agora vamos para outra pergunta aqui vamos mandar um abraço para leandro rezendi olá leandro rezendi tudo bem o leandro tá falando que seguinte aqui ó no meu sistema de um verminho tipo micróbios branco bem pequenininho o que é volta e como fazer aí para poder eliminar então pessoal seguinte tá é normalmente tá é o mosquito da larva da dengue ele aparece tá bom em água parada você percebe que aqui eu não tenho esse problema tá olha bem minha a água aqui tá certo eu não tenho mosquitinho da dengue aqui na minha água porque porque é a água corrente tá a água que tá se movimentando normalmente mosquitinho da dengue na larva ela aparece em águas parada tá mas agora você não vê isso no meu sistema e normalmente pessoal nos esse aqui é o decantador bem certo né ó e olha só que bonito pessoal olha oxigenação no sistema aí ó que bonito é agora por exemplo aqueles micróbios aqui ó e é exatamente no nos filtros sistemas de filtragem mas minhoquinha caramujos micróbios tudo começa a aparecer aqui no sistema de filtragem e você percebe aqui que no meu praticamente não tem tá não tem aí é nenhum desses elementos tá é dentro do filtro mas agora sim pessoal porque que não tem no meu sistema tá porque é o seguinte tá vou dizer para você que meu sistema é diferente do céu e por isso que não tem os problemas não acontece comigo também já aconteceu no meu sistema ter a larva da dengue tá já aconteceu de ter a umas minhoquinha bem pequenininha tá caramujos tá micróbios e outros bichinhos mais que aparecem aqui é que podem aparecer no sistema principalmente na época do ciclo biológico e porque é que no meu sistema não não tem e eu não tenho esse problema porque é simples pessoal tá é a larva da dengue é os caramujinhos as minhoquinhas os micróbios que aparecem todos eles são sensível ao sal ao sal entendeu você coloca uma grama de sal por litro no sistema e espera três dias tá bom sim três dias morreu tudo beleza se não morreu o máximo tá com três gramas de sal por litro tá com três gramas de sal por litro eu vou dizer para vocês uma coisa não tem micro-organismo como por exemplo a a dengue não suporta três gramas por litro e aí então você pode manter normalmente a sua biologia porque eu já percebi que com três gramas de sal por litro mesmo durante a formação do ciclo biológico tá não afeta a biologia passarinho vou passar em cima da árvore aqui é não afeta a biologia a formação do ciclo biológico tá você consegue formar um ciclo biológico tão eficiente como se não tivesse colocado sal tá então é isso aí tá então aqui eu estou com o meu todo meu sistema funcionando direitinho tá bom e aqui eu tenho então a minha caixa d'água aonde está formando a biologia tá certo e eu já estou indo atrás algumas pisciculturas para ver quando é que eles vão ter aí a peixes né para poder comprar em breve nós teremos aí então é nos peixinhos tá no nosso sistema aí para mostrar para vocês aí se desenvolvendo crescendo que nem uma beleza tá bom olha eu espero que você tenha gostado desse vídeo tá certo e nós dentro do possível é estaremos respondendo as perguntas tá a todos vocês e dentro do possível também vou estar respondendo em vídeo porque se virar para você meus amigos aí que fizeram as perguntas como também para aquelas pessoas né que podem passar pelo mesmo problema e aí então saberão como resolver então beleza todo mundo tá ciente aí tá no máximo três gramas de sal por litro colocou desaparece tudo com outro tipo de verme ok então grande abraço a vocês aí e aí não deixe de se inscrever também de dar o seu like tá e estamos juntos aí na próxima na próxima orientação aí beleza E aí